No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto aqui galera, que foi bem repercutido essa semana aí, que foi a entrevista do goleiro Fábio do Cruzeiro que admitiu o interesse aí do Filipão em contratar o goleiro aqui para o Grêmio, sim, nessa temporada. Cara, vamos entender melhor o que aconteceu e vamos falar também a situação de Douglas Costa galera, quando é que ele volta. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, seja ele no Android, seja ele no iPhone, vocês podem baixar de graça e assistir os jogos da Bundesliga ao vivo, acompanhar jogos do Brasileirão em tempo real e ver notícias de qualquer campeonato de futebol do mundo. Baixe agora, tanto pelo QR Code ou então pelo link que está na descrição. Aproveite. Zadá, vamos então falar sobre esse assunto polêmico né, o Filipão estava querendo trazer aí o Fábio, mas calma, calma, tem um porquê, mas mesmo com esse porquê eu não concordo tá, quando o goleiro Breno né, foi convocado aí para os Jogos Olímpicos, o Filipão ficou pensando em contratar um goleiro e como já conheceu o Fábio, sabe da sua qualidade, sabe né, do seu profissionalismo, o Filipão decidiu aí tentar chamar o goleiro Fábio, isso mesmo. A gente vai ver na íntegra né, como é que o Fábio falou sobre isso, para vocês verem né, sobre essa situação do goleiro Fábio com o Grêmio, mas de qualquer forma eu não concordo né, porque além do Breno tinha o Chapecó, tem o Adriel também, tem o tal de Felipe também, esse eu não conheço muito, mas dizem que ele é muito bom também, então o Grêmio tem goleiros, eu acho que é a última posição que o Grêmio precisa reforçar, que na verdade nem precisa né, mas vou deixar na íntegra aqui um pedacinho da matéria né, da entrevista do goleiro Fábio, para vocês darem uma olhada no que ele falou. E eu continuo trabalhando para ser melhorcedor do que Deus tem para a minha vida né, mas fica difícil de eu falar, como eu disse, me baseio no tempo de contrato, ao longo da minha carreira toda eu fiz dessa forma e Deus sempre foi direcionando o que era melhor, e eu descanso em Deus né, eu acho que a confiança dos dirigentes do Cruzeiro são muito plenas né, no meu caráter né, na minha identificação com o Cruzeiro, e eles ficam tranquilos achando que eu não vou ou me aposentar ou receber alguma proposta que eu possa aceitar né. Tive a oportunidade agora do Grêmio né, com o Filipão, e agradeci pelo momento do Cruzeiro, mas estou bem tranquilo que Deus vai direcionar o que vai ser melhor, como sempre fez, e quem descansa em Deus sempre tem o melhor para a sua vida, e então a minha confiança está em Deus e ele vai direcionar como sempre. Pois então, gurizada, é isso aí que o Fábio tinha dito, ele declarou aí que o Filipão procurou sim o goleiro Fábio, não acho o goleiro Fábio ruim, mas cara, eu acho que já passou da época dele, e para o Grêmio também não condiz com a sua realidade, onde hoje a gente tem já goleiros muito qualificados, e o Grêmio não precisa ter outro. E sobre Douglas Costa galera, Douglas Costa voltou a ser relacionado, e vai estar disponível para jogar amanhã né, no domingo, contra o Atlético Paranaense às 18 horas e 15 minutos. Os relacionados são, Adriel Breno Chapecó, Bruno Cortez, Guilherme Guedes, ó Guilherme Guedes, Wanderson e Rafinha, Caneman, Paulo Miranda, Juan e Rodrigues, Vila Sainte, Thiago Santos, Matheus Arará, Lucas Silva e Darlan, Campas e Jean-Pierre, Alisson Douglas Costa, Ferreira e Léo Pereira, e setra vinte apenas, Diego Souza e Miguel Borges. Esperamos aí em breve, que entre também nessa listinha, o Elias Manuel né galera, que tá jogando demais, é gol toda a partida, o cara fez, acho que 10 gols em 9 jogos, o cara tá um absurdo, tá certo que ele é um brasileiro de aspirantes, mas velho, Pelo amor de Deus cara, o Grêmio precisa abrir o olho, Elias Manuel é pra ontem, que deve estar no profissional do Grêmio, antes que perca, ou antes que seja muito tarde. E também galera, tem que falar pra vocês, uma outra coisa, que é sobre Campas, o Grêmio está adaptando o jogador ainda, já está contratando aí, professores, acho que é, pra estar ensinando o jogador, a falar né, português, e também o Grêmio já tá entrosando ele, com os atletas, tudo mais, e ele pode ir ganhando chances aos poucos, quem sabe até amanhã, ele já ganhe, alguma oportunidade de entrar no jogo, beleza? Já dá o vídeo, vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa o sumiço, essa semana tem sido, mano, horrível assim, horrível não né cara, mas tipo, foi muita correria, direto, direto, mas as novidades virão, e quem quiser me acompanhar também, mano, no Instagram, arroba MarlonNTG, MarlonNTG, e também, na Booyah, onde eu faço lives todos os dias, baixa o aplicativo lá, e me segue, booyah.live barra, no tag, fechou? Um forte abraço a todos, tamo junto, falou, fui! Tchau!